Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer um negócio que ninguém teve coragem de fazer aqui do Beco ou de qualquer lugar, tá? Hoje eu tô... Bem, ultimamente vocês estão vendo que eu tô pegando pesado com o Ró, mas eu vou parar, porque vocês só falam que eu fico judiando dele, não sei o que, não sei o que, mas é mentira, tá? É mentira, é mentira, aproveitar aqui, ele vai começar a editar aqui, galera, ele tá lá embaixo conversando com a mãe dele, com o pai dele, então eu vou fazer o seguinte, é isso mesmo, eu vou divulgar o número dele. É, provavelmente quando vocês verem esse vídeo, o número já não vai tá mais funcionando, já vai ter jogado fora o chip, porque eu tenho certeza que não vai ter mais como, fechou? Mas, mas eu vou divulgar o número pra vocês, tá? Vou entrar aqui no meu WhatsApp, vou mostrar aqui pra vocês, galera, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês o número dele, que vocês tanto sonham em ter o número dele, tá? Então eu vou passar pra vocês o número dele, tá bom, galera? Aqui tá o número dele, aqui está o número dele. 41997529476 Esse é o número dele. Galera, o negócio é o seguinte, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou entrar no meu Instagram, tá? Entrar no meu Instagram agora, nesse momento, e vou gravar o Stories, tá? Vou gravar o Stories. Fica vendo, fica vendo, agora chegou a hora de começar a colocar o plano em ação pra todo mundo ligar pra ele, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu tô gravando um vídeo, ó, tô gravando, dá um oi pro YouTube, tá gravando. O negócio é o seguinte, galera, hoje eu tô divulgando o número do Juan Oliveira que tá passando aí na tela, esse é o número que vocês podem ligar pra ele, que vai dar certo. E vamos ver quem que é o surtudo de conversar com ele hoje, fechou? É isso mesmo, vocês estão ouvidos, galera. Eu vou divulgar o número do Juan, galera. Meu Deus do céu, não tô nem acreditando que eu tô fazendo isso. Vamos lá. Pronto, galera. Agora vou colocar o número na tela pro pessoal ver, tá? Pro pessoal analisar aqui o número na tela. E marcar bem e começar as ligações pro número dele, tá, galera? Lembrando que ele tem dois celulares, ele tem um iPhone e tem um Samsung, tá? Esse do iPhone não é o número principal dele. O do Samsung ele usa pra tudo, galera, pra tudo, mas pra tudo mesmo, tá? Pra tudo. Ele usa o iPhone pro trabalho dele, mas do Samsung ele usa pra ligação, pra mensagem, pra tudo. Então eu vou passar o número principal dele, tá, galera? Vou passar o número principal dele. Vamos lá, não tô preparado, mas vamos lá. O número que eu falei pra vocês passou lá no Instagram, galera. Lembrando que não me segue no Instagram, vai lá seguir, porque lá vocês vão ter esse tipo de coisa que vai sair na hora, praticamente, lá enquanto eu tô gravando o vídeo, tá? Compartilhar. Pronto. Pronto. Agora já era. Agora, ferrou. Ferrou, tá? Agora seja o que Deus quiser, agora seja... Ai, meu Deus do céu. Galera, é o primeiro stories que eu tô fazendo do dia, tá? É o primeiro stories que eu tô fazendo do dia. Carreira, agora... Ó, visualizadores. Nenhum até agora, tá? Agora começa. Agora vai começar as ligações. Meu Deus do céu, tô nem vendo, tô nem vendo esse celular. Ele vai ter que desligar esse celular, porque ele não vai aguentar, galera. Não vai aguentar mesmo a pressão, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a câmera parada ali, vou começar a editar o vídeo aqui que eu tenho que editar também. Enquanto isso, enquanto isso, as ligações correm no celular dele. Quero só ver o que que vai acontecer. Vamos esperar, galera. Vamos esperar. Mano... O que foi? O que foi? Caralho, velho. Acontece alguma cagada amostra aqui, velho. Por quê? Meu c... Vialho, que porra... Pera, Vialho. Essa fã tá travando, isso só tá travando, Vialho. Olha aqui. Você vai voltar no número? Vai voltar no número. Vem. Não sei. Pera aí. Oi. Pera aí, tem gente me ligando aqui, velho. Pelo amor de Deus, Vialho. O que que tá acontecendo? É, mano. Alô? Alô? Eu? Fala aí, mano. Mentira, mano. Você é delírio. Ô, mano, tem um monte de gente me ligando aqui. Eu não tô entendendo nem nada disso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Pera aí, velho. Que tem... Mano, mas o celular tá travando aqui, velho. Pera aí. Ô, eu já... Já falo com você de novo, mano. Pera aí. Sério mesmo. Pera aí, pera aí. Viado. A porra tá travando aqui, velho. O que que tá acontecendo? Não é normal isso aí, viado. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Alô? Ô, quem que é você? O celular não... Do quê? Ligou aqui, velho. Viado, o que que tá acontecendo nesse celular? Mano, olha essa porra aqui, velho. O que que tá acontecendo aí, velho? Olha essa porra aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Se o celular não é o principal que você usa pra ligação pra tudo... O que que tá acontecendo aí, velho? Oi, Juan. É você mesmo? Sou seu fã. Foto. Tira o som desse negócio. E aí, mano? O que que tá acontecendo? E aí, mano, beleza? Sou eu mesmo. O que que tá acontecendo, velho? Tem um monte de gente me ligando aqui nessa porra aqui, velho. Tá acontecendo alguma coisa, pelo amor de Deus. Alguém vazou meu número. Quem? Quem vai vazar teu número? Não sei ver. Alguém vazou meu número. Acho que ninguém, mano. Olha lá, todo... Me... 21. Alô. A gente tá brigando isso aqui, velho. Mas é ligação em cima de ligação também? Eu consigo mesmo. Pelo amor de Deus. É ligação em cima de ligação? Seu fã, peraí, como é que você liga isso aqui? Peraí, mano. Fala, mano. Onde é que você conseguiu meu número, velho? Tem um monte de gente me ligando aqui, pelo amor de Deus. Onde é que você conseguiu meu número? Porque eu não tô conseguindo fazer mais nada agora. Olha, velho. Não deixou nem eu mandar o áudio, velho. O que que foi, velho? Acusar, velho. Tá todo mundo ligando essa porra aqui, velho. O que que tá acontecendo, velho? Oi, Juan. Tudo bem? Acusar, pelo amor de Deus. Alô. Oi, sou eu. Sim, sou eu. Alô. Oi. Caralho, que merda, velho. Ué, mas quem... Moça, desculpa te incomodar. Onde é que você... Não dá pra enviar uma porra de áudio, velho. Mas quem que vazou teu número, mano? Onde você conseguiu meu número? Olha, ganha, essa merda, velho. Eu preciso trabalhar essa porra aqui. Recusar. Recusar, recusar. Moça, onde é que você conseguiu meu número? Merda, eu sei mesmo que deixou valar esse negócio. Não é possível. Não é possível. Não dá pra falar com vocês agora, velho. Calma aí, desculpa aí, velho. Eu preciso... Olha isso aqui, velho. Já tem mais de uns... Quase 200 mensagens dessa porra aqui, velho. O que que tá acontecendo aí, mano? Abaixa o volume desse negócio chato aí também. Meu Deus do céu, cara. Que mais... Eu posso nem comer meu pastel. Que merda, velho. Pastel de Belém? Não é possível que vazaram teu número. Fala, Luciano, esse é o otário. Que? Como você tá gravando aí, essa merda? Porque é um negócio inédito, né? Vazar teu número? Fala, mano. Não tem como, velho. Eu vou ter que comprar... Vou ter que comprar outro celular, não vendo? Vai ter que comprar outro chip, velho. Beleza? Onde você conseguiu... Ah, 99, mano. O DDD é 99. Da onde que é 99? China? Cadê o Golf Branco? Eu não quero saber do Golf Branco, mano. Eu quero saber do... Os caras tão me perguntando o Golf, mano. E aí, Juan? Beleza? E aí, mano? E aí? Onde você conseguiu... Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus, 54. Tem um parente de esteio. Mano, você cala tua boca, velho. Para de filmar essa merda aqui, velho. Para, para, para. Para com isso aqui, vai. É inédito isso aí. É, tá bom? É tragédia, velho. É tragédia. É inédito. Olha lá, olha lá. Onde você... Pergunta para esse mano aí. Vamos ver se ele vai responder. Porque ninguém responde. Meu... Pera, 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 pera. Pera, pera. O quê? Alô? Opa, fala, mano. Fala, beleza, mano? Tá me ouvindo? Ei, me diz uma coisa. É... Onde é que você conseguiu meu número? Não, não, não. Fala aqui pra... Tá, fala aí pra mim. Onde é que você conseguiu meu número? Não vai desligar. Fala pra mim onde é que você conseguiu o número. Então fala. Não vai desligar, não. Pera aí. Pelo amor de Deus. Oi? Eu tô esperando, filho. Só me fala. Onde é que você conseguiu meu número? Quem que te passou o número? Quem? Desculpa. O seu amigo. Quem? Quem é amigo? O que manda dentro da sua casa? O Felipe! É mentira, velho. É mentira. É mentira, velho. É mentira, velho. É mentira, velho. Você é um vagabundo, né? É mentira. É mentira. Claro que não. Não fazia, não. Por isso que eu tava gravando essa mesa, então? Porque é inédito isso aí. Vai gravando o celular, seu co... Lá, 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 lá. Foi o Felipe mesmo? Atende, se manda isso. O que que ele fez? Você tá brincando. Você tá brincando. Você tá brincando comigo. Eu vou abrir aqui. Felipe, eu vou só falar um negócio pra você. O que que ele falou? Você tá brincando comigo, velho. É mentira, mano. Mano, eu quero ver, hein? Viado, Felipe, se você fez essa merda... É mentira, é mentira. Se você fez essa... Eu vou ver agora, mano. Qual que é teu nome, mãe? Qual que é teu nome? Cláudio Mar. Cláudio... É mentira. É mentira. Cláudio Mar, brigar. Tamo junto que eu vou matar alguém agora aqui. Fechou, mano? Tamo junto, é nóis. Vagabundo, caralho. É mentira, velho. É mentira. Você faz o meu número, velho. Olha isso aqui. Claro que não. Olha aqui. Escorregou meu celular e postou esse story, velho. Mas, não... Não, 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 não. Não me mata, não me mata. Não te mata nada, filho. Tá, mas é que todo mundo me pede. Eu não tava mesmo. Vai, você vazou meu número, velho. Vai, vai. Manda salve. Manda salve. Manda o número do Juan. É sempre. Olha, não param de ligar nessa porra. Meu amor de Deus, Samberta. Ô, Robutinha. Vai, ó. Pega Samberi. Alô. Olha lá. Viu? Desligou, quer conversar contigo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. De volta, 51. Não é possível, velho. Não é possível. Olha isso aqui. Olha meu celular, velho. Olha meu celular. Olha isso aqui, velho. Olha essa merda aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha. Faz quanto tempo você mandou? Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Não para, velho. Só... Viada. Sinto muito, mas tem gente. Fala, mano. E aí, mano, beleza? Como é que você tá? Firmeza? Só me diz uma coisa. Só me diz uma coisa. Onde é que você conseguiu meu número? Não, agora você vai falar pra mim, que tem uma pá de gente me ligando aqui. Eu preciso saber quem... Mano, quem que passou meu número pra você? Pronto. Filha da mãe. Mentira, mentira. Pensa aí, mano, que eu vou matar alguém aqui, tá? Só vou matar alguém. Pera aí. Mentira o caralho, filho. Mentira o caralho. Mentira o caralho. Mentira, juro, juro. Chega, viado. Chega, chega. Você tá demitido, viado. Demitindo? Você tá demitido. Olha essa merda. Ó, como é que eu vou trabalhar com essa porra agora, querido? Vai, viado. Não, eu compro outro chip. Eu compro outro chip. Olha lá, olha lá. Vem, travou o celular. Quer dizer, tu WhatsApp travou, né? Pega esse porra. Pô, cara, eu te amo. Sai daqui, vai, vai, vai. Vai, vai, sai daqui, viado. Vem, vem aqui, cara. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Dá um abraço, cara. Sai, vai embora. Ah, ô, ô, ô. Felipe, rala daqui. Você tá demitido. Eu não quero mais te ver aqui. Não, 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 não. Não vê que vai passar o final de semana longe de mim. Tchau. Não, viado. Olha aqui. Olha aqui. Te amo. Olha aí, ó. Todo mundo te ama. Todo mundo te ama. Eu quero saber como é que eu vou trabalhar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha. Tá chegando a ligação ainda aí? Ah, tá chegando. Oi, sou seu fã. Assista todos os seus vídeos. Aí, ó. Um abraço pra você, mano. Olha lá, viu? Viu? Oi, sou seu fã. Oi, sou seu fã. Deu incomodar, não sei o quê. Ó, tô ligando de volta. 47, ó. 47, tá aqui. Vai embora, filho. Fala, mano. E aí, beleza, mano? Eu já tô sabendo já. Foi o vagabundo do Felipe, né? Mano, eu vou matar esse cara, tá? Vou matar esse cara, tá? Deixa comigo que eu vou matar ele. Qual que é teu nome? Tamo junto, Leandro. Um abraço pra você aí. Um salve, Leandro. Sai daqui. Tá, 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 tá. Vai embora daqui. Valeu, valeu, valeu. Tchau, vai, vai, vai. Tchau, Lins. Fala daqui. Tchau, Lins. Olha lá, tô te ligando, tô te ligando. Atende todo mundo aí. Vou matar esse daqui, ó. Deixa comigo que eu vou matar. Tô sabendo. Atende todo mundo. Tô sabendo. Atende todo mundo. Foi ele, né? Não, não foi. É, foi ele que vazou, né? Foi ele que... Vai aqui, vem aqui. É mentira, é mentira. Vai acreditar nele. Ele tá falando aqui, Vi. Não, eu sou teu amigo. E já não é o primeiro, já. Não, não, não. Fala, já tá demitido, Vi. Valeu, mano. Um abraço. Tamo junto, tá? Um abraço. Tamo junto. Tá demitido, Vi. Não demitido, vou. Não viaja, não viaja. Olha aqui, olha aqui. Não, olha aqui. Galera, o negócio ficou mais sério do que eu imaginava. Não acredito nisso. Fui demitido, né? O celular do homem não para, não para de jeito nenhum. Meu Deus do céu, cara. Não para. Meu... Não. Esquece, esquece. Não dá, não dá. Galera, para de ligar, por favor, que eu tenho que conseguir agora o meu emprego. Agora eu vou correr pra conseguir o meu emprego, porque... Velho, não para de ligar, não para de ligar, não para, não para. Esquece, esquece. Valeu, galera, para quem participou do vídeo. É isso, vocês conseguiram o número do Juan, agora... Para, para de pedir o número do Juan. Pronto. Agora eu vou ter que ir lá... Quê? Não pode comer. Agora eu vou ter que correr no shopping e comprar outro número pra ele, porque não vai ter jeito, não vai ter jeito. Olha isso. Vai zoom ligando, vai zoom. Meu Deus. Fui, galera. Fui, fui. Fui, galera.